Tudo bem? Eu creio que todo mundo está bem, graças ao Senhor Jesus, né? Tudo é pra glória do Senhor. Aqui, gente, estou mostrando pra vocês esse amaciante que eu acabei de fazer. Aqui agora, viu? Porque eu fiz um sabonete e com o sabonete que eu fiz, que tinha mais de mês, eu fiz um amaciante, né? Que eu não compro mais amaciante. Olha que eu compro esse amaciante, gente. Quando a gente fala, tem gente que não acredita, né? Concentrado esse amaciante, que é o dano, né? Olha que coisa maravilhosa no nome do Senhor. Olha, compartilha aí, né? Pra glória do Senhor Jesus. Então, assim, gente, vocês ajudando, aí vai crescer esse canal. Se você põe um bom dia, né? Um boa noite, um boa tarde no seu horário, você vai ver esse vídeo. Mas é isso aí, gente. Compartilha, comenta, escreva, porque... Eu quero dizer pra vocês. Não é fácil, não, viu, gente? A gente faz esse trabalho aqui. Mas a ver, você fala, sai, que eu tô fazendo esse trabalho. Ali, foi quando vai cantar, se quando. Não. Não espera nada de ninguém, não. Confia no Senhor, porque Deus, Ele está na peleja, Deus está conosco. A ver, o que você pensa do seu lado que vai comprar, não compra de você. Aí, Deus manda outras pessoas diferentes pra comprar de você. Porque ninguém quer ver ninguém feliz, ninguém quer ajudar ninguém. E é silêncio, gente. Eu vendo roupa, eu vendo produto de empresa. É muito difícil das pessoas comprar. Tem uns que compram, mas tem uns que nem... Ah, não, não compra, não. Né? Não compra na loja, não compra lá, porque é disso, porque é aquilo. Então, tem gente que tem inveja, tá junto com você mesmo, do teu lado. Você entendeu? Tá junto com você. Não quer comprar de você, porque não quer ver você crescer. Quer ajudar aquele que tá lá em cima, entendeu? É silêncio, gente. Jesus também andou nessa terra aí. Ele sofreu, não teve o que vestir, não teve o que comer, não teve o que beber. Ninguém ajudou ele, ninguém. Né? Aleluia a Deus. Se a gente prestar atenção, os próprios irmãos, né? Os próprios filhos dele, que nós somos filhos dele, tem certeza de judião dele. E judia, quantas pessoas, hoje é em evangelho que fala, afasta da igreja e fala, Jesus não existe. Deus não tá olhando para mim. Aleluia. Deus manda te dizer nessa manhã, eu não sei a prova que você tá passando no seu vento, eu não sei a dificuldade que você tá passando, mas Deus tá olhando por você. Deus é na tua vida. confia no Senhor, não crê no seu irmão, não, porque a falsidade tá aí em cima dessa terra. O judo traiu Jesus. Se judo traiu Jesus, que é o Filho de Deus, agora em nós que somos pecadores, somos falha. Aleluia. Aleluia a Deus tremendo, mas o Senhor não abandona nós, o Senhor não despreza a nossa vida. Tem bom ano, tem força. Se alguém virar pra você, a cara pra você, Jesus manda te dizer nessa manhã que Jesus não vira a cara pra você. Mesmo que você abenhe com Ele, Aleluia a Deus, é falha com Ele, que nós somos falhos com o Senhor, mas Ele perdoa e ajuda nós. É isso aí que vai crescer a glória do Senhor. Eu saio, eu venho de promover de limpeza, eu venho oferecendo a igreja, graças ao Senhor. Eu amo a Deus pelaquelas pessoas que compram de mim, que me ajudam. Graças ao Senhor, que nunca vai faltar para a glória do Senhor. Mas confia somente no Senhor Jesus, porque não é fácil. Hoje é muito inveja que tem, muito, muito inveja que tem neste mundo. Mas o Senhor está conosco. Não deixe de gostar, não deixe de compartilhar. E fica ótimo, né? Esse amaciante vai ficar muito ótimo na roupa, gente. Olha pra vocês verem que coisa mais linda do Senhor, né? Então vocês compartilham aí. E fica cheiroso a roupa, amacei a roupa, ajuda. Fiz um sabão também ali, gente. Espuma com a bênção. Tem gente que compartilha ali, mas tem gente que reclama, tem gente que fala, que coisa feia, que coisa feia. Eu não estou fazendo isso para agradar ninguém, entendeu? Eu não faço nada para agradar ninguém. Sabe o que eu quero agradar? Meu Deus. O meu Senhor Jesus e meu Deus. Ele. Porque homem da terra, ninguém da terra não quer agradar ninguém. Nem a própria família minha quer agradar ao Senhor Jesus. Amém? Que Deus me abençoa, que Deus me abençoa. Tenha um ótimo sábado. E compartilhe e comente em nome do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que você deixe muitos e muitos likes, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, me envolvam, comentam, compartilhem, pessoal. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.